oi pessoal voltei já sei o frango tá olha a batida que eu mostrei eu tirei porque eu tô com uma mão só não tô conseguindo fazer tudo olha aqui ó tá vendo que bonito que ele ficou nesse papel aqui ó você vê que está tendo duradinho não queimou o papel o frango ficou assadinho eu vou ver se consigo tirar daqui atirei ó tá vendo a gordura ficou tudo aqui ó pra vocês verem olha só eu coloquei os legumes aqui daquele que eu tinha fermentado lembra ó é é vagem crua eu tenho eu tenho lá no canal esse aqui é salsão e tudo isso aqui é fermentado que eu tinha feito aquele dia vocês olha lá no vídeo que vocês vão ver tudo cru e esse frango aqui ó ficou hiper macio olha tá vendo então eu quero que vocês viram certinho né de repente não tô mostrando tá vendo deixa eu ver esse fio daqui ó né que bonitinho ó aqui é um pedaço do peito tá assadinho tal tem até pedacinho do 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 papel grudado ó todo assado viu ó tá bom eu achei nessa máquina que gastei é acho que foi 40 minutos eu gastei enfiei naquele saquinho de pão tá pra quem não viu né eu temperei o frango com leite os temperos que você gosta com alho pimenta do reino um pouquinho de de limão ou que seja é vinagre pra quem gosta né coloquei os temperos que você gosta tá bom um pouco de sal tem bom sal mas não tem sabor e depois eu botei leite deixei mais ou menos uns 20 minutos com leite tá pra depois eu colocar naquele saquinho de pão você põe no saquinho de pão amarra a boquinha dele pode pôr no forno comum também tá bom é porque eu tenho essa máquina pra mim é mais fácil que é pouquinho né eu quero que deus abençoe vocês tenham um dia abençoado uma semana cheia de vitória tá bom é o que eu peço pra deus que ele estende as mãos abençoe cada um de vocês supra necessidade de vocês naquilo que mais vocês estão precisando tá bom olha aqui agora vou terminar com o franguinho tá com o franguinho tá bom olha aqui ó com o franguinho tá bom olha aqui ó com o franguinho tá bom olha aqui ó